E a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 13, entre os capítulos 4 e 7, define muito bem o que é o amor. E diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que possamos viver nesse amor que é alimentado pelo amor, que é Deus, nosso Pai querido. E através do nascimento de Jesus, a gente vive essa relação verdadeira, a gente está ligado à fonte desse amor. Que a gente possa viver o verdadeiro sentido do Natal.